Não, 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 eu não acredito num Deus tradicional, aquela barba, já não corta o cabelo há não sei quanto tempo. Não, não, para mim Deus é mais, não sei, sofisticado, mais assim, tipo, sei lá, John Galliano, uma coisa assim, um Deus que se veste bem, que sabe, sabe, usar a roupa certa no momento certo. Não, meu Deus é mais assim, um Deus tipo John Galliano. Oh, sexta-feira. Um Deus tipo mais assim, mais, mais moderno. Um Deus tipo mais assim, 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 mais moderno.